Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 9 versículos 30 a 37 Naquele tempo Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia Ele não queria que ninguém soubesse disso pois estava ensinando os seus discípulos e dizia-lhes o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão mas três dias após sua morte ele ressuscitará os discípulos porém não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar eles chegaram a Cafarão estando em casa Jesus perguntou-lhes o que discutias pelo caminho eles porém ficaram calados pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior Jesus sentou-se chamou os doze e lhes disse se alguém quiser ser o primeiro que seja o último de todos e aquele que serve a todos em seguida pegou uma criança colocou-a no meio deles e abraçando-a disse quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que está acolhendo quem me acolher está acolhendo não a mim mas aquele que me enviou caríssimo irmão caríssima irmã se acompanharmos o evangelho de São Marcos e nós o faremos a partir da quaresma que se inicia amanhã seguindo especialmente o evangelho de São Marcos em nosso retiro popular em preparação para a Páscoa nós perceberemos que só quando chegarmos com Jesus debaixo da sua cruz é que poderemos efetivamente confessá-lo como filho de Deus e os apóstolos de Jesus e os outros discípulos tiveram que aprender muito os evangelhos nos mostram três anúncios da paixão de Jesus e a necessidade de nós seguirmos a ele tomando a nossa cruz sendo o último sendo os servidores de todos tanto que certamente para a admiração de muitas pessoas ele toma uma criança na época nem eram contadas as crianças nos recenseamentos tomam uma criança e considera-a como mais importante do que qualquer outro tipo de pessoa na sociedade e condiciona o acolhimento dele Jesus e do Pai que está no céu ao acolher os mais simples os pequenos os pobres as crianças são lições que nos servem para o crescimento de nossa vida cristã acolhamos esses anúncios e eles se repetirão muitas vezes durante o período da quaresma que começa amanhã e assim experimentaremos a alegria do discipulato do seguimento de Jesus Cristo que todos nós nos preparemos porque amanhã quarta-feira de cinzas é dia de jejum e de abstinência e a quarta-feira de cinzas não existe por causa do carnaval que termina hoje mas existe por causa da Páscoa nós começamos amanhã a grande preparação para a Páscoa quarenta dias de oração de caridade de penitência para estarmos prontos a viver a alegria da ressurreição de Jesus palavra de vida eterna a a Legenda Adriana Zanotto